Oi! Espero não ter sejado de você e, 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 hoje eu vou fazer um quadro diferente, vai ser comentando furdúncia, como eu acho, foda-se também, não importa mesmo. E eu vou falar na semana, que é o que ocorreu de interessante, né, de furdúncia, como eu diria, aclamado do tretanismo, né. Vou falar das polêmicas que ocorreram, que eu achei mais relevantes, que foram o VTube e a Cuspe da Caladinha do Gato, tá ligado? Achei, um tanto, uma coisa diferente, né, ocorreu uma coisa diferente. Tanto, também, a treta de blusão e os editores, Bix Reynold e, Bix Reynold e a polêmica dele lá, não a dos irmãos, né, a da bunda. E o ataque que fizeram a Patif. Vou começar pelo ataque que ocorreu contra a Patif. Patif, pra quem não conhece, é um canal gamer, ele produz conteúdo gamer e ele diz que, tipo, ele sempre sofreu ataques e ele transformar isso em humor. Acho, aclamado, aclamado, não. Acho genuinamente inteligente a parte de fazer isso. Porque você resolveu uma coisa sem gerar a mesma para uma pessoa que está do outro lado, entendeu? É pra todos fazerem isso, aclamado, inteligente. E, tipo, o ataque principal que ele percebeu, mas que ele foi no vídeo, só foi quando ele ganhou um presente da empresa que faz o BF1, que eu não me recordo agora. Quando eu recordar, eu falo. E, tipo, os fãs de BF1 estavam reclamando que ele não merecia o presente por não... É a EA mesmo, é a EA. Pronto, a EA mandou pra ele um presente que era o BF1. Toda alguma caixa, né? Acho que de coisas do jogo, né, e tal. São armas de verdade, assim, tipo... Armas de verdade, não. Não vai mandar uma arma de verdade. Uma arma... A forma da... Igual a da... Armas do jogo, que deve ser pra um momento assim. E, tipo, a comunidade do BF1, no momento, reclamava que ele não merecia, que ele não jogava, aquilo era lixo. Começou um rage fudido. E ele disse que transformar isso, possivelmente, no meme do canal. Isso é muito brilhante de AD. E falar da... Da trita. De blusão dos editores. Blusão, ele... Um tipo de blusão é o... Ele... Lançou no canal dele um vídeo onde ele falava... No meio de uma conversa, ele dizia que ele queria editores e produtores de conteúdo trabalhando de graça, em troca de divulgação, blá, blá, blá. O que mais me chamou a atenção foi que ele falou... E se for mulher, melhor ainda. Se tiver um cara, melhorou ainda. Isso eu tô numa risada aí, ó. Aí, tipo... Nisso aí, você entra até o dival limite do humor, né? Porque... Eu não acho... Tipo, por mais que o blusão seja... Meio... Como um mongol, assim, né? Não, um mongol é muito ofensivo. Meio... Diferente, né? Nas ideias dele. Que até antigamente ele dizia que... Não fazia oral em mulher, porque ele não sentia prazer em tal... Foda-se... Off-topics, né? Totalmente. Tipo, então... Aí ele disse que... É trabalho de graça e tal. Falou aqui... Aí que tá falando de válido e medo do humor, tá? Porque muita... Muitos editores mesmo ficaram ofendidos e eu... Não sei se se pronunciaram, mas... Eu acho que feministas ficariam ofendidos pelo negócio desse. Que preferia... Ah, se for mulher, foi bom ainda. Sério. Porra... Todo mundo sabe... Pode ser uma piada, mas... Foi uma piada, eu acho. Mas tipo, isso... Pra mim foi sacanagem. Tipo... Aí... O ponto onde entra, né? Que editores diziam que tá desmerecendo o trabalho. Bati o dedo aqui sem querer. Tá desmerecendo o trabalho dos editores. Eu... Acho que... Meio que não. Tipo... Porque existem pessoas que trabalham de graça. Nem troca de divulgação. Porque o cara trabalha de graça mesmo. Escondido. Ele ainda diz que é da divulgação. Acho que... Ele não desmereceu. Agora, o jeito que ele falou foi meio... Prepotente. Com um ego muito... Enaltecido. Acho que ele falou. Por isso que ofendeu. Mas acho que a intenção dele não era ofender. Nem editores. Nem... Desmerecer... A classe feminina. E sobre Michener de... E a polêmica que rolou em cima dele, né? Porque ele fez um título intitulado do outro namorado aí. No vídeo mostrou a bunda da namorada dele. Por isso... Era um fordúcio tremendo. Muita gente... E tipo... O que mais... Deixa aqui. Porque... Quando o blusão disse... Ah... Eu prefiro... Se for uma mulher eu até prefiro. Tipo... Isso não comoveu a sua ministra. Mas... Elas se comoveram com ele... Com o próprio namorado dela. Permissão dela. Mostrava... Tipo... Muita gente reclamou por ele e fez isso. É claro, né? É maior, né? Porque... Sempre... Aparecer... Sempre soltar sua opinião. Corra... Mais relevante... Um... Um... Amplo... Campo de incidência. Tipo... Como é maior o canal dele. Maior não. Mas tipo... Como é... Mais público que atingiu. Mais pessoa. Se mobilizou. Tipo... Ele já é mais envolvido nisso. As pessoas... Criticam mais. Por... Ah... Sempre querer achar que ele tá errado. Por causa de outras coisas. Antes disso. Eu acho que... Foi um... Tipo... É... Acho que se encaixa no humor aí também, né? Ele tentou... Ele fez uma pegadinha... Com a mulher, né? Tipo... Tem pessoa que achou engraçada. Tem pessoa... Tipo... Eu não acho que isso interfere em nada. Se a mulher deu uma permissão... A mulher dele deu uma permissão dele fazer isso... Ele pode fazer uma porra. Mas tipo... Pegou em... Pegou em... Todo mundo sabe que pegou em alta por causa da... Do thumbnail. Não tem um conteúdo bom. É um vídeo em um minuto. Do thumbnail. Igual vivo. E... O câncer dessa semana... Vitube a cuspida no gato dela. Todo mundo viu. Tipo... Ela no snap. Gravou um snap. Cuspindo no gato. Na boca do gato dela. A gente dizia que era... Alimentando o gato, né? Que ela... Eu na minha opinião acho que ela não é um passarinho. Porque quem faz isso é passarinho. Eu nem encosta. Eles... Passam pelo bico, né? Mas... Tudo bem. Tipo... Essa... Essa... Se for dunca... Foi... A mesma coisa que aconteceu com o McChin. Que eu disse. Por... Ela ter um público maior. O campo de incidência dela é maior. E tipo... Por ser maior. Mais pessoas vão ver. Mais pessoas... Vão se comover. Entre aspas. Com o ocorrido. Entendeu? Por isso teve tanta... Por que isso? Pronto. Se fosse... Youtube bem menor. Se fosse Youtube com 200k. Que se fizesse isso. Tá. Ia gerar... Um furduncio. Mas não ia ser desse jeito. Porque rapaz. A proporção de Youtube. Pegou trend no top do Twitter. Vi tudo e alguma coisa. Eu vou pesquisar para mim. Hashtag. Youtube. Não. É irrelevante. Saber qual foi o Twitter. Mas tipo... Era uma coisa bem... Tipo... Igual... Aquela época do Biel. Mas o Biel. É um caso a parte. Não vou comentar. Porque... Já faz mais de uma semana. E tipo... Muita... Muita gente mesmo. Tipo... Eu achei... Que foi até demais. Um órgão. Uma... 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 Não. Uma... Uma... Dois. É uma... Não. Ou não. É para ouvir. Uma... Não. Acesse. Não. É claro que. E. Quando eu tenho 16 anos eu não cuspe na boca de um gato, mas é outra pessoa, outra cabeça, acho que isso que estão fazendo com ela já passou de humor para outra coisa, já é ofensa mesmo, tipo, para mim o limite de humor é quando atinge outra pessoa acarretando coisa ruim para a vida dela, tá ligado? Aí por isso eu achei que isso foi longe demais, e até parceiro de YouTube dela fazendo piada e bullying virtual, então assim, com ela, né, um cara com 12 milhões de inscritos fazendo uma piada, tipo, o público dele não tem a nossa, você vê, o cara tem 20 anos, ela tem 4 anos a mais que ela, tá ligado? E aí, tipo, aquele que fez uma piada, né, tipo, ele deveria não passar a mão na cabeça, mas tipo, não soltar uma opinião dessa, já que o público do cara é tão alto, e ele soltar uma piada dessa, tipo, para mais pessoas soltarem uma piada gratuito para ela, acho meio errado, é o humor alto, é o humor mais, mesmo assim, não dá o fé na pessoa, então, até ela não vale o meio do humor, né, fico pensando nisso aí, sim, me adiciono, e esse é o fim do vídeo, né, Valeu, e meu adiciono aí no Facebook, Twitter, se inscreve, deixa o like aí se você gostou desse formato de vídeo, deixa um comentário aí se você quer mais, e é isso, valeu, né? E aí 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 Obrigado.